Arte na Praça, último bloco, última parte, Benegão e Black Sonora. Quando é que foi isso? A tempo e relapso, telespectador, no domingo do dia 7 de dezembro do ano passado. E aí, o que aconteceu? Num dos momentos do Arte na Praça, dentro do show Benegão e Black Sonora, eles chamaram o síndico. Sabe quem é o síndico? Lá da música W Brasil, de Jorge Ben, e ele mesmo, mestre, doutor, Tim Maia. E aí, o que aconteceu? I don't need no call, I am rational. Hey, 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 I don't need no call, I am rational. And when you read the book, universe, it is in chance, man. You don't need no call, you gotta be rational. I am rational. I don't need no gold I am rational And when you read the book Universe, this is champion You don't need no gold You gotta be rational It's so funny Mestre de Maia Columete Muita responsa, Uberlândia Muito bom estar aqui, hein Em pleno domingão Me tendo bronca geral Black sonora Chega junto Mestre de Maia Mestre de Maia Mestre de Maia Mestre de Maia Que beleza é vida pureza E sem medo distinguir o mal e o bem Chega junto, Virlândia, chega junto, vem Uh, 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 que beleza Que beleza, vem Uh, 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 que beleza Tá bonito Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto E ver tudo bem mais claro no escuro Chega junto, Uh, 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 que beleza Vai, que beleza, vem Uh, 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 que beleza É Uh, 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 que beleza Vai, que beleza Uh, 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 que beleza Abre a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no muro Hey, que beleza Que beleza Chega junto, vem Sinto Então, então, então Sinta a vibração positiva sonora Boa nova, vacuído A toda hora viajando no sol Soltado exclimento PCT Quero alegria de ver Pra toda a gente que quiser provar Essa sensação de um abisso Água diferente vai virar o seu sentido Cê tava pra baixo Ficou animado No copado, black e sonora E o benigão que tá colado Se vai, nós Uh, 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 que beleza Senhoras e senhores, com planito Uh, 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 que beleza Mas que beleza Uh, 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 que beleza Mas que beleza Hey Uh, 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 que beleza Que beleza É saber seu nome Sua origem, seu passado E seu futuro Que beleza É conhecer O desencanto E ver tudo bem mais claro No escuro Então, Belândia Chega junto Uh, 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 que beleza Pode ser mais forte Beijo Uh, 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 que beleza Tá bonito demais Uh, 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 que beleza Mas que beleza Uh, 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 que beleza Abre a porta Abre a porta E vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Abra a porta E vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Vai que vai Que beleza Chega MC, você Que beleza Chega Os corretão MC Parceria e alma Fui, black e sonora Vamos mandar homenagem É o Benegão Planete Ramp na área Planete Ramp na área Meu camarada Eu tô aqui pra falar de hip hop Que subiu na minha cabeça Uma moça com medo Que só vê pra H HMP Eu vou tentando rimar Você vai tentando entender Hip hop em Rio é Planete Ramp Chega em nuvem de fumaça Tão de pressa Que não sente Então vem Deixa essa cabeça funcionar É hip hop na veia Eu sou do samba Sou do folk Sou do reggae Sou do som Mas também do hip hop Do hip hop É só porque esse som Tá na cabeça E não tem hora Quero ver Ficar de fora Quero ver Tá na veia Mas tem gente que não entende Eu vou te explicar Sabe por quê Eu sou do hip hop Eu sou do hip hop Que beleza Black sonora E Maria Fumaça Que beleza Obrigado pela oportunidade Tudo Tudo Que beleza Tudo Abre a porta Que beleza Abre a porta Abre a porta Que beleza Que beleza Que beleza, família mafuna Que beleza, fleques sonora e maria, fumaça e belegão Valeu demais! Bacana, não é mesmo? A forma e o conteúdo como o Benegão e Black Sonora fazem uma ódia atimaia Nada de cover O espírito anárquico, o espírito criativo colocados aí pelos meninos do Balacubaco No próximo bloco tem mais, fica aí!